O que é o Jogador? Nas nossas carreiras, enquanto jogadores, temos treinadores que nos marcam, uns pela negativa, outros pela positiva. Felizmente, a grande maioria é pela positiva. No teu trajeto, tu tiveste gente boa, mas gente também que te marca negativamente. Até foi na parte final da minha carreira. E alguns até, penso que dentro do Benfica. Ah, sim. Nessa fase foi muito difícil. Mais até com o Sunas, na altura, que foi o primeiro treinador do Vale Azevedo. Era um pouco o braço armado do homem, não é? É, aquilo ali funcionava, aquilo que eu percebia que funcionava ali, eram dois em um. Era muito difícil. Então, quer dizer, quando eu tenho um presidente que chega no primeiro dia de trabalho, chegou ao Balneário, chama-me à parte e diz que tens de ir embora, porque senão o Benfica vai à falência, fica como eu vou esperar daquele presidente e do treinador que foi a buscar. Não, e depois, és capitão de equipa? Era capitão de equipa. Portanto, passam-se situações de alguns comprometimentos contigo, que depois passavas ao grupo? Ah, sim. Eu como capitão de equipa, entretanto, eu não fui, não é? Eu disse assim, eu tenho um contrato com o Benfica. Penso que cumpri-lo, mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se desgastando. Eu disse, eu não consigo aguentar isto, isto vai ser muito difícil para mim. Tinha de pôr um ponto final àquilo. Mas antes disso, eu como capitão de equipa, os salários do Benfica, na altura, não eram pagos. Atrasavam-se, às vezes estavam-se dois meses sem se receber. Lá o presidente me chamava, como eu era o capitão, a dizer, olha, pode dizer aos seus colegas que no dia X... Está lá. A primeira vez que me disse foi uma quarta-feira, nunca mais me esqueço. Uma quarta-feira e tal, não sei o quê, tem gente descansada e tal, não sei o quê. Está bem, ok, tudo bem, vou transmitir os meus colegas. E assim foi, cheguei ao balneário, reuni os meus colegas e disse, olha, fui chamado ao presidente, ele disse-me que na quarta-feira, tudo aquilo que está por regularizar, vai regularizar e tal, não sei o quê. Cheguei lá à quarta-feira, nada. Até que uma altura que ele me chamou e disse, não, vai lá você dizer, porque eu já não passo outra vez por mentiroso. Alguma vez que eu tive, acho que apanhei o quinto amarelo e não pude jogar. Diz que até foi num jogo contra o Porto, no Estádio da Luz, em que eu não vou jogar, mas vou à cabine, estou com os meus colegas, entretanto faz todos os rituais normais, a equipa vai para o campo, eu deixo-me ficar para trás e o presidente também se deixa ficar para trás como o treinador. De um momento para o outro vejo-me sozinho com eles os dois no balneário e o Sonas chamou o presidente, está o presidente, vem cá e tal. E diz ele, sabe, presidente, este é um mau profissional. Disse o Sonas? Para ele, para o Vale Azevedo. E foi a única vez que insultei um treinador. Insultei-o, vi as costas, tu é que és, eu não sei o quê, não sei o que mais, e fui para a bancada. Já se ficaram para trás, deixaram-se ficar para trás precisamente para me dizer aquilo, para me pressionar, para sair. Depois que eu a uma altura que já não havia. Aliás, sabes que para quem te deixou daquela forma sair do Benfica, devia ir para a prisão. Não só pela qualidade, pelo talento, pelo género que eras, mas pela entrega que tiveste durante, eu falo pelo tempo que partilhei, porque eu partilhei contigo, não só como treinador principal, mas também como treinador adjunto. E dizia que quem fez isto ao João devia ir para a prisão. Até rima. Mas não sabia dessa história do... Pá, muitas, muitas. Eu tenho outra com ele, que foi na altura que eu estava com a boca fechada, quando eu parti o maxilar. Eu parti o maxilar e tinha uns ferros que não me permitiam abrir a boca. João Pinto falou hoje pela primeira vez neste incidente, com dificuldades devido à operação a que foi sujeito ao maxilar. O capitão do Benfica diz que cada vez vai sendo mais difícil aceitar qualquer pedido de desculpas de Paulinho Santos. Também vai dizendo que não é rancoroso. João Pinto já se pronunciou sobre as imagens transmitidas pela TVI. O capitão do Benfica afirma que durante o jogo foi agredido mais que uma vez pelo médio portista. Lamento que a verdade só tenha aparecido agora. Lamento toda esta situação. E pronto, estou triste porque não posso chegar e tenho sido isto constantemente. João Pinto fraturou o maxilar inferior e teve de ser operado. Não guardo rancor a ninguém. Mas, como eu disse, relamento esta situação porque já não é a primeira vez que isto acontece. O prejudicado sou sempre eu. E mais uma vez, sim, prejudicado. Eu e o Benfica. Se o Paulinho Santos lhe pedir desculpas, aceita? Mais uma vez. João Pinto pretende agora descansar para regressar aos relevados dentro de um mês, mês e meio. Depois da operação, fiquei com a boca fechada. Um belo dia vou ao hospital para fazer os tratamentos. No percurso, liga-me o presidente a dizer que preciso com urgência de falar consigo vem cá ao meu escritório. E eu disse, mas agora tenho que ir ao hospital a fazer o tratamento, não sei o que mais. Mas a falar, assim, eu não conseguia falar. Ele lá me convenceu, eu fui lá à Avenida da Liberdade onde ele tinha o escritório e cheguei lá e disse olha, eu chamei-o porque estão aí os senhores do Coruinha o Benfica já acertou tudo com eles você vai-se reunir com eles para acertar o seu contrato. E eu tinha acabado de ser operado e a boca fechada e ainda saía a placa. Nem conseguia abrir a boca sequer. E assim era, eu estava ali ele abriu a porta da sala, do escritório. E eu disse, olha, eu vou ali ao lado só por respeito àquelas pessoas que estão interessadas em mim. Mas o que eu lhes vou dizer é que agradeço o vosso interesse mas eu não vou. Eu vou ficar no Benfica. E assim foi, fui lá e disse e fui-me embora. Ainda fui fazer o tratamento e eu falei, ah, mas você tem que ir, não sei o que, não sei o que mais. Eu tenho contrato no Benfica, eu vou ficar. Eu saio quando se entender. Boa noite, doutor Vale Azevedo. Retivo do conjunto desta peça duas notas. Almoçou com calado e vai a Londres na próxima quarta-feira. Vai vender o calado? O passo do calado será preferível dizer assim. Boa noite. Não vou vender o calado. Vou quarta-feira a Londres, entre outras coisas, ver Inglaterra-Portugal. E porquê é que não vendo o passo do calado? Já que teria aí a oportunidade de conseguir uma verba significativa que permitisse atenuar um pouco as dificuldades do Benfica. O calado é um jogador importante para o Benfica. É um jogador com grande progressão e o Benfica, neste momento, precisa de jogadores para a recuperação desportiva e para aquela que necessita. Além de que a venda de um jogador não resolve os problemas financeiros do Benfica. O Benfica precisa de um saneamento financeiro, de alta a baixo, precisa de uma reestruturação financeira e não é com a venda de um jogador que ela se resolve. Retive essa sua frase e relembro o que disse ao jornal A Capital do dia 23 de outubro. Vender Paulo Nunes seria um disparate. Não sei se disse isso, mas admito... Eu junto outra. Disse à Capital do mesmo dia que Gamarra evitarei a venda desse tipo de jogadores. A questão de fundo no Benfica e o porquê da venda desses jogadores, já que começa por aí, é muito simples. Aproveita o pretexto calado para ir por aí. O Benfica, quando chegámos ao clube, verificámos uma situação dramática em termos financeiros. Até digo-lhe que o clube em si e os anteriores responsáveis do clube não tinham sequer o conhecimento da situação do clube. Porque a contabilidade estava atrasadíssima. Era um total caos administrativo e contabilístico. Não havia uma noção exata daquilo que havia a pagar naquele mês e do que havia a pagar em dezembro e por aí fora. Portanto, os planos de tesouraria iam mudando dia a dia. A análise financeira do clube levou a que era impossível, naquele momento, totalmente impossível, resolver ou sanear o clube através do recurso aos financiamentos. E daí que optámos por uma situação que seria mais conveniente, que era o desinvestimento. Por exemplo, no caso do Paulo Nunes... Mas disse há pouco, é só uma pequena interrupção, doutor Valenteiro. É que... Disse há pouco que o problema do Benfica não se resolve com a venda de passos dos jogadores. Mas resolve-se com medidas... Não se resolve, mas resolveu-se então, com Gamarra e Paulo Nunes. A questão que foi feita com o Paulo Nunes, o Gamarra e o Taumann foi um desinvestimento de um investimento que era caro demais do ponto de vista de rentabilidade esportiva. Mas esteve disponível para vender também o passe de João Pinto. Tínhamos, exatamente pelos mesmos motivos. Tínhamos jogadores... Mas aí já não era um desinvestimento, quer dizer, era um prejuízo do lado. A rentabilidade esportiva dos jogadores, comparativamente com o seu custo e com o seu valor, obviamente, que implicou essa decisão. Implicou com o Paulo Nunes, implicou com o Taumann, implicou com o Gamarra. E repara, o Benfica não tem o Paulo Nunes, não tem o Gamarra, não tem o Taumann e ganha, e joga bem, e funciona bem. Não é isso que está em causa? O futebol do Benfica está em nítida melhoria? Portanto, o Benfica, sem desprimor, é um aspecto que é bom que se fique claro, não há jogadores insubstituíveis, não há jogadores que sejam inegociáveis. Obviamente que há alturas em que os jogadores são insubstituíveis e há alturas em que os jogadores são inegociáveis. Há seis meses João Pinto era inegociável, agora é negociável? Eu volto-lhe a dizer e mantenho, acho que o Benfica face aos valores que lhe foram propostos, face à situação concreta e ao tal rácio desportiva financeiro, o João Pinto é negociável. No entanto, lembro também que disse e está escrito que, mesmo que recebesse uma proposta fabulosa para negociar o passo de João Pinto, ela seria recusada. É uma afirmação perentória. Nas eleições prometem-se e fala-se em muita coisa que depois a realidade obriga a ter que se mudar e tem que ter algum pragmatismo e eu tenho pragmatismo. Quer dizer, não vou hipotecar nem o presente nem o futuro só por determinadas promessas que as pessoas fazem num determinado âmbito, que é um âmbito em que não se conhece toda a situação. Eu hoje em dia conheço profundamente o Benfica, na altura não o conhecia e, portanto, quando falei de todas essas situações foi sempre numa perspetiva do não conhecimento e exata situação. Hoje em dia conheço-a e pragmaticamente tenho de tomar as medidas que se adequam melhor ao clube. Chegou uma altura que não havia condições, quer dizer, tem um treinador, tem um presidente, que são aqueles que, na verdade, comandam o balneário, comandam a equipe de futebol, comandam o clube, comandam... Mas eu vou estar aqui em sofrimento constante, vou esperar uma altura estou mais preocupado com aquilo que me acontece dentro do que com os meus adversários. Venceram-te entre comas pelo desgaste? Venceram pelo cansaço, sim, pelo desgaste. Pelo desgaste. Vale-se ver a doença, pede para ele sair, até fiquei lá, eu ajudo que até fiquei com ele três anos, dois anos e tal. Ainda? Ainda, ainda. Para além do desgaste treinador e presidente, depois os resultados também não ajudavam. Não é? E depois começava-se a espalhar o boate que eu é que andava a minar o balneário, que eu fazia isto, que fazia aquilo e não sei o que mais. É fácil de fazer chegar isso? Eu comecei a perceber que aquilo já estava ali a ficar dividido e assim. Agora, enquanto eu tinha as pessoas comigo e que acreditavam na... Pois, depois passa-se a mensagem sequer para a comunicação social. uma mensagem errada, se já deixei de ter condições, vou à minha vida. ali do treinador, João Pinto. Essas informações foi comunicá-las depois ao agora o novo capitão do Benfica calado. Portanto, realmente também se vai queixando ali Bernardo Vasconcelos, o médico do Benfica. Sabre ali a acariciar a bola. Sabre que não tem estado inspirado, e aqui procura redimir-se, vamos ver. Vamos então para o Livre, muito perigoso para chamar que ali está o remato do golo. É o golo do Benfica em Alvalade. Sabre a fazer o primeiro golo do jogo quando estamos quase em cima dos 90 minutos. E aqui um gole de teatro. Um balde de água fria para toda a massa adepta do Sporting. E o campeonato volta a ganhar interesse. E este livro aqui assim, o Sabre aqui a mandar calar o público. E realmente não é preciso porque o público a sua grande maioria ficou completamente esterrecido. E a festa agora... A execução é perfeita de Sabre. Schmeichel nem se quer esboçar a defesa. É de facto um golo espetacular do Egipto e do Benfica colocar a equipa do Benfica em vantagem quando estamos com 44 minutos na segunda parte no estádio de Alvalade. Embora não seja ele a marcar, celebra mais uma vitória em Alvalade. 1-0. Alcançado já perto do minuto final. A seguir, chega a notícia impensável. João Pinto, capitão, símbolo extraúdo do Benfica, é dispensado pelo presidente Valdir Azevedo. A minha parte eu sempre disse que queria cumprir o contrato que tinha com o Benfica. Mas a partir do momento em que o presidente Valdir Azevedo entrou, senti de imediato, que creio que foi no primeiro ou no segundo dia após as eleições, que ele disse acho que uma das primeiras coisas que ele deve ter feito foi falar comigo e dizer que eu tinha que ser do Benfica porque o Benfica não tinha condições para me pagar porque senão ia à falência, palavras dele. E naturalmente ele tinha uma forte ligação com o Sun na sua altura e a minha vida tornou-se muito, muito complicada. Cinco horas antes do jogo entre o Portugal e o Pes de Gales em Chaves, o João Pinto recebeu do Fenema. Até achei que não era verdade, não era verdade, isto estava a acontecer e depois mais tarde quando o jogo acabou tive a preocupação de ligar para o José Vega e foi nessa altura que ele me confirmou que era o momento daquilo que estava a passar. Tudo era verdade, ao fim de oito anos na luz o capitão do Benfica havia sido dispensado por Iupaincase com o consentimento valia-se ver. Não sei porquê que o treinador não me disse pessoalmente isso visto que teve a oportunidade para o fazer disse a todos os outros meus colegas que foram dispensados e no último dia que trabalhei no Benfica despedi-me dele normalmente e ele não teve a coragem de me dizer na cara que me dispensava. As relações entre João Pinto e Aincas nunca foram calorosas mas bem pelo contrário a partir da derrota pesadíssima em Vigo o alemão começou a ser olhado com desconfiança o treinador nunca teve um acto de solidariedade para com os jogadores. No final de 1999 as coisas começam a ficar feias Aincas o novo treinador do Benfica está em Vigo Numa competição da Taça UEFA o Benfica enfrenta na primeira mão o Celta de Vigo Foi o pior resultado de sempre do Benfica em provas europeias 7 a 0 Uma noite fria e para esquecer 10 mil adeptos benfiquistas assistiam no estádio ao desaire do Benfica O que se passou hoje aqui para além de uma vergonha foi uma humilhação para o Benfica e em que há infelizmente apenas uns responsáveis conscientes da anormalidade do resultado do jogo em Vigo veem por isso os jogadores na pessoa do seu capitão e vice-capitão publicamente reconhecer que não estiveram à altura dos pergaminhos do clube Fomos a uma equipa que ao longo do ano estivemos praticamente sozinhos não tivemos o apoio de ninguém Nem da direção? Nem da direção Nem do treinador? Nem da direção Julgo que das poucas pessoas que nos ajudaram foi o senhor que eu prestava e como viram ao longo do ano todas as situações difíceis que nós passamos foram os jogadores que assumiram todas as responsabilidades Os jogadores estiveram sempre sozinhos A frase mais forte do discurso de João Pinto numa conferência de imprensa onde pelo meio apareceu também um sócio a criticar a atuação da direção do Benfica O senhor tem o Fabrício Anzer como sócio do Benfica da oposição ao Vale Azevedo Isto é tudo uma tramóia de vigarice A SAD não tem direito de existir não está legal vai ser julgada no dia 16 portanto Eu peço imensa desculpa mas nós quer eu como sócio do Benfica quer o João Pinto com o meu amigo não temos a interesse em discutir essas coisas e como o senhor também não é um jornalista nós depois falaremos Do João Pinto Isto é uma autêntica amiga disso do treinador e do Vale Azevedo O João Pinto foi perseguido desde que o Vale Azevedo entrou lá foi um jogador perseguido por ele para o tirar do clube e acabamos por o Benfica mais uma vez outra gestão danosa em termos do clube é vender-se o João Pinto o João Pinto saiu para o Sporting sem o Benfica recebe uma pressão quando o Benfica teve várias propostas ao longo enquanto eu lá estive teve várias propostas de mais de um milhão e meio de contos para vender o João Pinto só que o Vale Azevedo achava que o João Pinto devia ir para onde ele queria e a gente esquece que os jogadores são uma parte importantíssima numa transação um jogador tem que ser ouvido antes de fazer uma transação e o que ele tentou fazer foi em relação ao Deportivo da Corunha que queria comprar o João Pinto fez o negócio sem falar com o João Pinto e obviamente o João Pinto sendo a pessoa que é já com carisma e com a sua carreira feita não aceitou portanto o Benfica mais uma vez foi desado por o professor do Vale Azevedo em dois milhões de contos entre um milhão e meio e dois milhões de contos eu às vezes até comentava muito com o Rui que era eu não acredito que ele me está a deixar sair assim com a carta na mão não vai buscar nada comigo o Benfica não ganha nada comigo eu não estou a acreditar e tanto não acreditei porque o notário que nós fomos nós estávamos numa sala ele levantou-se e foi para um outro gabinete e ele levantou-me e fui atrás dele para vocês verem ao ponto que aquilo estava não fosse ele falsificar aquilo ali não alterou nada você não acreditava que eu ia ficar eu assinei aquilo saí do acho que era do notário já não sou jogador do Benfica eu estou livre não sou jogador de ninguém neste momento embora já tivesse algumas propostas de conhecimento de outros clubes mas a verdade naquele momento estava livre e depois passei o campeonato da Europa dois mil ao telefone os dirigentes afirmam que João Pinto ficará ligado à história do clube independentemente do futuro que escolher no comunicado diz-se também que o Benfica inicia um novo ciclo na sua história e isso implica profundas mudanças reajustamentos e alterações e prossegue dizendo que é neste contexto que foi celebrado o acordo com João Pinto a terminar-lhe-se ainda que o Sport Lisboa em Benfica sade deseja a João Pinto as maiores felicidades e êxitos sempre que os mesmos não estejam em concorrência com o clube José Veiga é o empresário de João Pinto confessou que ainda não tem propostas mas disse também que não devem tardar após o europeu deverá ser anunciado o novo clube de João Pinto nacional ao estrangeiro basta apenas estar atento ao telemóvel e o João Pinto carregou talvez sobre ele um fardo muito pesado porque era os pingos de maior classe que surgiam surgiam do Pinto do João pensa que isto mesmo assim não vai afetar o rendimento dele durante o europeu eu creio que não conhecendo conhecendo o João Pinto como conheço penso que há um abalo mas que como digo ele tem capacidade e força interior para poder seguir em frente toca-me fundo porque realmente sou um admirador do João Pinto são muitos anos no Benfica inclusivamente pela parte do Benfica gostava que realmente este desfecho aparecesse de forma totalmente diferente tal não aconteceu o futebol tem destas coisas e continuo a pensar viva o Benfica e viva o João Pinto também O Rui Costa que além de um jogador conhecidíssimo desta seleção é amigo pessoal do João Pinto o João Pinto hoje inclusive agradeceu a sua amizade nestas horas complicadas deu-lhe um forte abraço quando ele chegou aqui hoje ao hotel Rui também está emocionado com esta saída do João Pinto do Benfica Sim, estou emocionado estou triste tenho a dizer que não fiz nada pelo João que ele não tivesse feito por mim é um momento difícil para ele e eu vou estar como por outro lado todos os nossos colegas irão estar ao lado do João para ele poder superar este momento difícil da carreira dele e ajudá-lo a poder fazer o europeu que todos nós esperamos e que é necessário também para a seleção nacional Não há jogadores futebol inegociáveis mas há ironias do destino eu recordo-me que o doutor Vale Azevedo apareceu um dia na RTP exibindo uma cópia de um contrato falso de venda do João Pinto responsabilizando a direção do Manuel da Mas e da altura por estar a cometer um crime vendendo um símbolo da mística benfiquista e é interessante embora há mesmo choque que seja essa mesma pessoa que hoje vende o João Pinto eu estou triste porque eu acho que quando olhei e olho para esta equipe do Benfica se alguém ainda transpirava benfiquismo pelos poros era o João Pinto será que alguém passa pela cabeça de fazer uma rescisão por mútuo acordo antes de um campeonato e quando o João Pinto por pouco que valha vale milhões de contos isto ninguém entende isto das duas uma ou é um ato de loucura ou há aqui qualquer coisa que nos escapa eu deixo ficar-se à consideração de toda a gente esportiva se isto é possível isto deve haver aqui qualquer outra coisa que passa a nossa compreensão isto é uma loucura portanto eu não estou em acordo ou desacordo com o João Pinto estou totalmente em desacordo é como é que isto se faz para quem prometeu há uns anos que a equipa do Benfica seria a espinha dorsal da seleção nacional não está mal com a saída do João Pinto o Benfica tem um jogador na seleção nacional e é o comentário enfim imediato que nesta altura em que a seleção se prepara para o Euro 2000 para a fase final me ocorre fazer infelizmente a minha perspectiva é bastante crítica eu julgo que enquanto estes dirigentes continuarem à frente do Benfica que são dirigentes que têm praticado os atos mais irresponsáveis e incompetentes que há memória na história do clube nós infelizmente temos sujeitado as coisas destas vamos conhecer agora a reação de um ex-presidente do Benfica está em direto ao telefone boa noite senhor Manuel Damásio boa noite o senhor contratou João Pinto e várias vezes referiu que ele era a referência do clube como é que vem esta saída olha eu nem estou em mim não queria acreditar nesta decisão com o João Pinto mas é tempo de nós pensarmos um pouco sobre isto já ouvi alguns comentários mas a verdade é esta o João Pinto foi dispensado e a responsabilidade desta dispensa é totalmente do treinador presidente e do senhor Capestano porquê porque na opinião desses senhores o João Pinto não presta porque não me venham agora dizer que é um problema económico isso está fora de questão porque o João Pinto o ordenado que neste momento vencia já tem ordenados muito parecidos no clube e novos jogadores que chegarem ao Benfica se tiverem uma categoria parecida com o João Pinto vão ganhar o mesmo ou mais que eles ou então não prestam além disso também vão pagar o passo por esses novos jogadores que vão chegar ao Benfica por isso esta direcção que não venha dizer que foi por motivos económicos que é falso esta direcção vai ter que assumir com este treinador de que dispensaram o João Pinto porque ele na opinião deles obviamente não presta não tem lugar nesta equipe do Benfica claro que isto faz-nos rir a nós benficistas faz-nos chorar e a esta hora obviamente que todos os outros dirigentes devem estar a dizer mais uma vez o Benfica está muito mal entregue e os erros sucessivos fazem com que eu neste momento esteja bastante triste vai-me na alma uma tristeza muito grande como deve calcular Manuel Damásio muito obrigada por ter estado em direto connosco aqui fica a reação do ex-presidente do Benfica magoado com a saída de João Pinto e mais uma vez criticando a atual direcção do Benfica por esta decisão na luz os adeptos escutaram com toda a atenção as palavras de despedida de João Pinto a maioria não queria acreditar não estava nada à espera acho que o senhor Valas Vete está a meter aqui a pata na poça e ainda mais isto para os sócios vai ser muito difícil eu acho que o senhor devia-se-me sair e ir embora está a fazer o mesmo com o Arturo Jorge os férios quando entrou aqui no estado da luz a mandar os jogadores embora e depois nós ficamos aqui pendurados sem termos nenhum contraste sem termos nada eu acho que os sócios têm que se unir isto não pode continuar assim os sócios estão naturalmente divididos e os ânimos chegaram mesmo a aquecer esta tarde é um péssimo investimento que o Benfica faz em manter um jogador com os custos do João Pinto a proporção qualidade de produção não justifica de maneira justifica então esta poupança de um milhão e meio de contas é evidente é evidente é evidente que eu agora aguardo antes com os ânimos mais calmos os sócios do Benfica independentemente da opinião pediram explicações a Valerio Sevedo para mim acabou de ser sócio do Benfica tenho 30 anos de ser sócio do Benfica mas um jogador vale a equipa toda? não vale a equipa toda mas era a bandeira do Benfica e era o melhor jogador que o Benfica tinha isto é a visão dos amigos do Valerio Sevedo para mim era o segundo do Benfica o João Pinto isso é o suficiente para deixar de apoiar a equipa? para mim é desde vir aqui o estado da luz para mim o João Pinto era tudo o treinador é que sabe já lida com ele há um ano sabe a qualidade dele e portanto para tomar esta decisão alguns motivos tem alguns motivos tem não deve ser assim de ânimo leve que os dispensaram e não estou nem estou nada preocupado que ele esteja desempregado porque um jogador como é tão bom não tem dificuldade de arranjar emprego não tem dificuldade nenhuma o João Pinto que é um dos melhores jogadores portugueses não cabe na equipa do Benfica muito bom está ao contato do Benfica muito bom é o contato do Benfica é pá tudo bem vamos pescar mais uma fornada de estrangeiros vamos a isto o doutor Valiseira é um herói é um herói a cidade diz que o Benfica com a saída do João Pinto vai poupar um milhão de contos vai poupar um milhão de contos vamos a ver vamos a ver o que é que vai acontecer para onde deixa-me só acabar deixa-me só acabar é assim a gente sabe que na loja em 11 camisolas 7 são do João Pinto é pá não é por nada mas isto não conta isto não conta desolação é a palavra para descrever o ambiente esta manhã no Estádio da Luz vários sócios e simpatizantes do Benfica continuam firmes na expectativa de ouvir os responsáveis do clube sobre a saída de João Pinto pelo Estádio da Luz passou Bruno Basto o jogador encarnado também manifestou a sua solidariedade para com o ex-capitão eu fico bastante triste porque o João Pinto o João Pinto é uma referência do futebol português e do Benfica é o nosso capitão estou muito triste do que o João está a passar estou um pouco sensibilizado porque acho que não foi da melhor maneira que reagiram de uma pessoa que tanto deu ao clube que deu tanto ao clube mas o presidente e o treinador são as pessoas que poderão responder por isso estou do lado do João Pinto estou muito triste porque o João é um grande jogador e certamente neste europeu irá demonstrar a grande falta que poderá vir a fazer ao Benfica A saída de João Pinto deixa muitas questões em aberto os sócios esperam agora pelas respostas Muito boa noite Judite sobretudo o clima aqui é de indignação geral entre os sócios do Benfica desde ontem à noite assim que a notícia e como disseste bem caiu que nem uma bomba nas hostes benfiquistas os sócios dirigiram-se para o Estádio da Luz concentraram-se desde sempre junto à porta principal e à estátua de Eusébio hoje pela manhã viajante toda a tarde houve gente muitas centenas de adeptos dirigiram-se para aqui há já quem diga que a estátua de Eusébio se transformou na estátua das lamentações uma vez que no Estádio da Luz não há movimentações de ninguém da direção encarnada e as pessoas apenas se concentram aqui para trocar opiniões entre os sócios há também já alguns movimentos de apoio ao João Pinto como não poderia deixar de ser as pessoas estão aqui inconformadas com a saída do capitão encarnado há baixos assinados de solidariedade mas no fundo é este o sentimento geral as pessoas estão inconformadas com a dispensa de João Pinto do plantel encarnado exatamente também essa muito a motivação dos sócios que aqui estão é fazer ouvir a sua voz e fazer sentir o seu descontentamento como é que a maioria dos sócios que aqui estão esta tarde encaram toda esta situação Olha, sinceramente eu acho que está tudo muito baseado na emoção as pessoas estão a se preocupar com o promenor e não com o essencial o essencial é a política desportiva do Benfica quer dizer nós não podemos ter um treinador que decide põe e dispõe de um plantel com os devidos problemas que isso traz e acata financeiramente mais grave ainda é que nós temos neste momento aqui 300, 400 sócios quando deveriam cá estar 3, 4 milhares no mínimo e é difícil as pessoas quererem tomar alguma posição mais forte mais acentuada e fazer querer ao senhor Romano Navarro que realmente é necessário uma assembleia geral extraordinária estando de cá tão poucos sócios mais do que isso é que ainda agora foi espalhado por aí um comunicado para fazer vá o senhor Valia o doutor Valia Azevedo voltar atrás na sua posição quando as questões são diferentes o João Pinto era jogador do Benficaçado e não do clube e como tal as pessoas e isso já não podem alterar agora o que nós podemos tentar alterar é fazer com que existe uma assembleia geral extraordinária e que um pouco à base de uma revolta revolta no sentido pacífico as coisas se possam esclarecer em termos da estrutura do Benfica e do que é que o Benfica pode ser desportivamente muito obrigada acha que tem aqui um outro sócio comigo aliás como se pode ver estão vários mas está aqui um mais próximo acha que é esse o sentimento geral do Benfica uma assembleia geral antecipada acho que é fundamental eu peço aqui um bocado de silêncio acho que é fundamental acima de tudo as pessoas não voltarem a fazer como na última assembleia onde há lá uns quantos agitadores obviamente pagos pelo presidente que vão para lá e depois as pessoas ficam um bocado coagidas e ontem quem esteve aqui assim ontem à noite acabou por ver que vieram aqui seis ou sete bandalhos e daí as pessoas ficaram todas com medo porque os benficistas são pacíficos e não querem entrar em confronto físico agora o que é grave aqui é virem não sei quantos treinadores época após época correram com 20 ou 30 jogadores cada época o Benfica andar a pagar indenizações a treinadores andar a pagar indenizações a jogadores como pagou agora 300 mil contos ao Thomas e não parece quer dizer eu se fosse acionista desta sala estava extremamente preocupado eu tenho um ativo que vale 2 milhões de contos vou deixá-lo sair por zero mas isso sinceramente não cabe na cabeça de ninguém e enquanto as pessoas não tiverem essa consciência quem manda e as pessoas que estão aqui assim que são muito poucas sinceramente o que é preciso aqui assim acima de tudo é gestão profissional porque isto foi um ato gestão irracional baseada na emoção do treinador que não se consegue não consegue ter voz no balneário e por isso diz assim nós não queremos aqui jogadores incómodos acho que o som diz quase tudo e os dois sócios resumem no fundo aquilo que se passa aqui no estalho eu não vou responder porque só falo do que me diz respeito isso quer dizer que o João Pinto é um jogador que não poderá interessar ao Futebol Clube do Porto é um assunto que não me diz respeito porque é um caso nem o João Pinto é nosso jogador nem eu tenho nada a ver com as decisões que o presidente do Benfica toma nem tenho sequer o direito de os comentar lhe perguntamos sendo um jogador depois livre se interessará ao Futebol Clube do Porto essas perguntas eu nunca falo nem nunca respondo porque são coisas hipotéticas portanto eu não falo apenas digo que na notícia do momento como o senhor disse que era não é uma notícia do dia não sei quantos sobre isso eu não falo porque não me diz respeito como é óbvio de verificar por aquilo que conheço do João Pinto vai influenciar positivamente estou convencido que o João Pinto primeiro vai sentir um grande apoio dos colegas porque naquela seleção há um grande espírito de solidariedade e segundo só quem não conhece o João Pinto é que não sabe que nos momentos difíceis ele se galvaniza o campeonato europeu ia começar dali a dias e a seleção portuguesa apresentava uma situação absurda um dos seus titulares e mais influentes jogadores estava desempregado João vai para a seleção vai para o Europeu 2000 sem clube só que faz exibições fabulosas fantásticas como dispensado pelo Benfica sem clube claro tenho logo muitos de clubes atrás dele quer os grandes de Portugal o Sporting do Porto quer grandes clubes internacionais a sua vontade de ficar em Portugal se calhar já marcada um pouco pela tal experiência negativa que te falava de Madrid motivou-o a ficar em Portugal e em Lisboa onde ele não altera a minha vida boa noite professor Carlos Queiroz depois disto o rendimento deste jogador na seleção nacional de João Pinto pode ser afetado eu estou convencido que não por ter razões primeiro porque se trata de um grupo muito especial a gente que está há muitos anos na seleção e existe um carinho e um quadro de relações humanas que é muito forte entre estes jogadores todos segundo porque João Pinto é um jogador já maduro experiente e certamente na sua carreira o melhor que tem a fazer é não estar muito preocupado com estes dias próximos e esperar atentamente que o telefone e os contactos surjam logo a seguir às suas exibições durante o campeonato da Europa terceiro porque João Pinto sabe que nesta seleção o que tem que fazer é jogar e jogar bem até porque é uma seleção constituída por excelentes jogadores e portanto a sua prestação vai ser para ele um desafio às suas próprias capacidades e portanto vai na minha opinião até por o conhecimento que eu tenho dele de uma situação mais ou menos idêntica que ele viveu em 91 João Pinto é um jogador que está detalhado para ser campeão e vai se transcender neste campeonato professor a águia e o Eusébio e nos últimos oito anos o João Pinto são as referências do Benfica as pessoas chamam-lhe o Menino Douro os colegas jogam para ele como é que vê esta saída do João Pinto do clube como homem do futebol vamos tentar perspectivar esta situação do seu ponto de vista profissional e laboral e não vermos tanto sob o ponto de vista da paixão que naturalmente afeta neste momento o raciocínio de todos os adeptos em primeiro lugar e do país em geral porque acaba por ser um caso nacional mas eu diria que o João Pinto nesta circunstância vai ditar uma de duas coisas primeiro se é uma decisão justa se é uma situação correta e é conveniente para os interesses do Benfica só o futuro o vai dizer como eu disse justa porque o momento atual não o determinava nesse sentido e é realmente uma surpresa para tudo e para todos e para o próprio está referindo ao facto dele estar na seleção nacional exatamente o momento e a forma portanto mas só o futuro poderá dizer se o ponto de vista profissional se os interesses do Benfica passam exatamente pela dispensa do Benfica agora que é uma situação bizarra e uma situação polémica como se está a ver já e uma decisão quanto a mim vai fazer correr muita tinta porque realmente vai ser fácil para o João Pinto na minha opinião arranjar clubes que estejam interessados num jogador desta qualidade e pela minha experiência eu diria que não é tão fácil aos clubes arranjarem grandes jogadores para os servir e há uma coisa que eu tenho a certeza neste momento é que o João Pinto é um grande jogador assim como evidentemente o Benfica é também uma grande instituição mas o futuro vai ser ditado exatamente pelas decisões que o Benfica vai tomar agora e por aquilo que vier a acontecer gostava que me esclarecesse um pouco melhor esta situação já foi treinador é um homem do futebol é um expert do futebol um especialista do ponto de vista de um treinador é normal e aceitável que se dispense um jogador nesta situação em vésperas de um campeonato de Europa bom o Benfica como instituição tem que tomar as suas decisões as decisões que defenda os interesses os seus melhores interesses para a próxima época a coincidência de existir um campeonato de Europa é aqui de facto um pormenor um grande pormenor é um grande pormenor mas as grandes decisões do Benfica também não podem ser inviabilizadas só porque ao nível das seleções nacionais existe neste momento um campeonato de Europa como eu disse isto é sui genes é uma situação bizarra neste momento mas sob o ponto de vista profissional estas decisões no mundo atual da indústria da grande indústria moderna do futebol elas têm que começar a ser compreendidas e aceitáveis agora num quadro normal de entendimento esta é realmente uma situação completamente extraordinária Professor Carlos Queiroz João Pinto é um dos meninos bonitos de riada do campeonato do mundo sub-20 dos campeões mundiais sob a sua liderança o senhor conhece-o bem o senhor treinou nessa altura aliás ele cresceu consigo nessa altura como muitos outros jogadores que estão agora na seleção nacional e outros enfim que estão em clubes no estrangeiro esperava vê-lo nesta situação tão cedo não é uma situação como eu disse anormal ele foi um jogador que foi campeão do mundo em Riado foi campeão do mundo em Lisboa é um jogador base e titular das seleções nacionais é um dos jogadores com mais internacionalizações e de facto esta situação ao nível da relação laboral e profissional com o Benfica no caso presente com o João Pinto não é normal não é normal com todos os grandes jogadores do mundo em nenhuma circunção acontecer uma rescisão com estas características com este perfil de facto haverá histórias que só os protagonistas neste caso o presidente o treinador e o próprio João Pinto poderão exatamente desvendar e clarificar mas é uma situação completamente extraordinária e como eu pude observar esta polémica vai continuar certamente e eu diria que neste momento não sabemos como vai acabar do seu ponto de vista este jogador vai continuar a ser uma estrela num outro clube sem dúvida o João Pinto é um jogador que foi talhado e tem uma natureza de campeão e portanto os campeões os jogadores os grandes jogadores e no caso por exemplo o João Pinto como campeão que é isto vai ser um desafio para ele e como desafio ele vai render acima das próprias dificuldades e aonde quer que esteja e para onde quer que vá ele vai com certeza continuar a ser o grande jogador que mostrou ser sim senhor professor Carlos Queiroz muito obrigada por ter vindo ao telejornal no Euro 2000 João Pinto faz prova de vida logo no primeiro jogo assina um dos melhores golos da carreira numa espantosa recuperação da equipa das esquinas a perder por 2-0 com a Inglaterra Figo dá início à reviravolta João Pinto faz o empate e Nuno Gomes selo 3-2 final o Camisola 8 segue depois como uma das figuras de proa de uma campanha que só termina no prolongamento diante da França futura vencedora do torneio quando o Europeu termina João Pinto completa 29 anos contra aquilo que seria de supor ainda joga mais 8 temporadas 4 no Sporting 2 no Boa Vista e 2 no Braga na nossa companhia está agora o comentador desportivo da RTP Luís Norton Matos muito boa noite boa noite o que é que foi melhor nesta exibição de Portugal tal como em 66 no tempo do Eusébio que Portugal conseguiu virar um jogo de 0-3 com a Coreia e ganhou por 5-3 hoje Portugal construiu uma vitória épica sobretudo pela forma como conseguiu contra uma equipa inglesa virar um jogo de 0-2 para 3-2 isso reflete o valor dos jogadores sobretudo a classe destes jogadores porque se calhar há 4 anos atrás no Europeu de 96 um tipo de resultado deste ano se calhar não teria tido esta reviravolta que foi realmente uma reviravolta que ficará nos anais da história do futebol português portanto para si o melhor foi a força anímica mostrada por Portugal em momentos de grande contrariedade e não se terem perdido a equipa portuguesa não se ter afundado psicologicamente perante a adversidade dos dois primeiros golos evidentemente que o golo do Figo que é um monumento é um golo a Eusébio foi um ponto marcante mas Portugal não se perturbou trocou a bola como deveria trocar fez o seu jogo e deu uma lição de futebol aos ingleses e por isso ainda bem estamos aqui todos parabéns João Pinto foi uma exibição e um golo com sabor a vingança sabe que o João Pinto ao serviço da seleção tem feito grandes jogos aliás desde a riada do campeonato do mundo de Lisboa João Pinto habituou-nos sempre na seleção a ter grandes jogos e porquê? porque a seleção com grandes jogadores grandes talentos ajuda também o talento do João Pinto porque se formos a revir na história do futebol os grandes jogadores desde o Pelé ou o Eusébio passando por muitos outros tiveram atrás de si uma equipa a sério o João Pinto na seleção tem uma expressão o seu futebol completamente daquele que ele encontrou nos últimos dois anos no Benfica que foi um futebol mais difícil para o João Pinto levar a equipa atrás um jogador baixo que marca um golo de cabeça perante a seleção inglesa que é suposta ser muito boa de cabeça mas esse é um dos pontos que Rui Caçador tinha analisado que era os jogadores ingleses têm muitas dificuldades com a bola pelo ar neste tipo de lance quando aparece a movimentação de um jogador como o João Pinto este lance não foi disputado praticamente nas alturas foi um lance a meia altura em que o João apareceu muito bem aliás o João é perito neste tipo de lances O que é que tem de ser corrigido nesta seleção para os próximos jogos? Sobretudo a concentração com que Portugal entra no jogo Portugal hoje é surpreendido com uma falta de concentração nos primeiros minutos de jogo e quanto ao resto Só futeu os gols a frio? Sim, só futeu os gols a frio por falhas defensivas desposicionamentos na zona central do terreno e que poderiam ter sido fatais eu acho que Portugal hoje arriscou bastante mas felizmente para todos nós que começámos com uma vitória e que o grande objetivo que é passar aos quartos de final penso que está mais próximo neste momento Nem seria preciso um gol destes em exibição no jogo com a Inglaterra para que o nome de João Pinto entrasse na agenda de muitos dos melhores clubes europeus depois de ter sido despedido do Benfica muitos clubes ficaram de olho nele e nesta altura João Pinto só tem de escolher os jornais já adiantaram mais de uma dúzia de nomes de interessados ontem em dia de folga João Pinto esteve reunido com o empresário José Veiga nos contactos com a imprensa portuguesa João Pinto não se abre muito mas há um endereço na internet que traz declarações do jogador português marca-se www.eurofutebol.com e lá vem notícias sobre os principais craques do campeonato da Europa de João Pinto diz-se que pode vir a ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo a proposta é da Fiorentina e ronda os 100 mil contos mês esta seria uma boa estratégia para o clube de Florença assegurar Rui Costa o próprio presidente da Fiorentina confirmou ontem a permanência de Rui Costa e do guarda-redes todo no clube nesta notícia da internet fala-se de outras propostas uma delas do Newcastle e João Pinto reconhece que admira o futebol inglês e diz que já houve contactos com três clubes britânicos é pouco provável que os clubes portugueses cubram as propostas milionárias do estrangeiro mesmo assim João Pinto em declarações reproduzidas nesta página da internet confirma contactos feitos pelo Sporting e pelo Porto mas não foram propostas concretas João Pinto acrescentou que continua a ser um jogador livre e com a ajuda da família vai optar pela melhor oferta João Pinto foi despedido do Benfica por ser considerado um jogador que não estava a render aquilo que ganhava cerca de 25 mil contos por mês um quarto da tal possível oferta da Fiorentina o jogador sendo contratado a custo zero por um clube pode ficar com um salário mais alto do que o habitual ou então optar por pedir uma verba elevada no ato da assinatura do contrato em jeito de valor de transferência depois deste europeu não está arrependido da rescisão com o João Pinto? não foi uma decisão tomada conscientemente e foi precisamente antes do europeu porque sabíamos que do ponto de vista de defesa do próprio jogador era importante que ele se mostrasse aqui no europeu para poder fazer um contrato pelo menos igual ao do clube que tinha que era com o Benfica uma vez que era um contrato elevado e não é muito normal nem é muito fácil um jogador conseguir um contrato como o que tinha com o Benfica e Nuno Gomes é muito cobiçado com 4 golos num campeonato da Europa pode também deixar ele o Benfica? o Nuno Gomes é jogador do Benfica tem havido realmente alguns rumores de propostas talvez ou sensacionalistas ou propostas de algum valor vamos ver o que se vai passar o Benfica permite que ele saia não há jogadores inobiciável em nenhum clube do mundo mas gostaríamos que ele ficasse e tudo faremos para que ele fique então está-me a dizer que ele pode muito bem sair agora não, eu estou-lhe a dizer é que gostaríamos que ele ficasse e vamos fazer tudo para que ele fique mas naturalmente o Benfica apesar de viver melhores dias do ponto de vista financeiro ainda está a anos-luz de muitos clubes por essa Europa fora que tem outra capacidade financeira portanto agora por nós pelo Benfica tudo faremos para que ele continue Muito obrigado doutor Vale Azevedo presidente do Benfica Eu acho que ele foi mal tratado pelo presidente da direção e portanto isso já era que o quis despachar manifestamente o quis despachar e depois ele acaba por sair mal do Benfica mas acho que isso foi reflexo foi reflexo da forma errada como a direção e o presidente da direção tratou com ele Passei alguns momentos ali no Benfica que custaram bastante mas acho que o momento que custou mais foi a saída do João acho que foi do meu ponto de vista um crime o João Pinto não acabar a carreira no Benfica fiquei triste obviamente fiquei triste porque o João Pinto era o melhor jogador do Benfica era o símbolo do Benfica há alguns anos e achei aquela decisão uma perfeita pervoíce naquela altura e depois fiquei ainda mais triste por ver que ele ia para o Sporting embora aí não tenha ficado devoltado com a decisão dele o João Pinto não saiu do Benfica porque quis ou porque porque lhe apeteceu o João Pinto saiu do Benfica porque foi empurrado do clube e o golo Sapinto João Vieira Pinto 1-0 João Vieira Pinto no primeiro minuto repare-se a costa João Vieira Pinto e o golo o movimento dos dois homens da frente mais adiantado João Pinto e Beto Acosta já tinham dado um toque a pouco do movimento que poderiam fazer dentro da área adversária e agora a concretização no golo este título do Sporting tem uma particularidade teve uma ajuda do Benfica a última vez que foi campeão como o Benfica teve uma ajuda do Sporting coisas do destino o futebol é assim ainda nestas coisas muito embora se o Benfica não tivesse ganho ontem tínhamos ainda mais uma oportunidade com o Beramar bastava-nos o empate também em casa e o Boa Vista teria que ganhar o jogo que tem em casa e por isso estávamos convencidos que iríamos conseguir com maior ou menor dificuldade é óbvio preferíamos fazer a festa no nosso estádio completamente cheio mas assim já vão tranquilos para essa festa de consagração exatamente eu estava-me a referir à primeira hipótese que tivemos no jogo com o Benfica e depois mais tarde com a vitória de Setúbal infelizmente não foi possível foi ontem aproveitámos da melhor forma foi uma festa muito bonita e agora se Deus quiser no próximo domingo lá estaremos para voltar a fazer a festa ontem quando estava a ver o jogo do Benfica quando o Benfica marcou o golo gritou o golo gritei porque era bom para mim para a minha equipa se o Benfica ganhasse ou empatasse o Sporting automaticamente era campeão por isso era bom para nós e é óbvio que gritei oito anos cinco deles como capitão 302 jogos e 90 golos depois João Pinto era mandado embora por um presidente que não tem dinheiro para lhe pagar com a benção do técnico Yu Painkas Rui Costa Nuno Gomes Eusébio até o primeiro-ministro António Guterres reagem a um dos mais insólitos acontecimentos de todo o futebol português é Barbas célebre sócio encarnado quem sintetiza a questão da melhor forma o João Vieira Pinto não é maior do que o Benfica mas é maior do que o Vale Azvedo